Lágrimas de prazer como chuva no calor O vacio preenche do apelo o fogo do amor Cicatrizes de prazer marcadas na pele O coração encendido pelo toque que impele As sombras da noite me ajoelho pra hora O som dos lamentosos demonios que escutam Este pacto se la dome entrego a seu olhar A sombra eterna eu permaneço a clamar O calor do momento recepete na glória O set dominando pela própria bravura No maior de graça de descobrir sua essência Hombre da tosse dentro sua fome domina Lágrimas de prazer como chuva no calor O vacio preenche do apelo o fogo do amor Cicatrizes de prazer marcadas na pele O coração encendido pelo toque que impele Lágrimas de prazer como chuva no calor O vacio preenche do apelo o fogo do amor Cicatrizes de prazer marcadas na pele O coração encendido pelo toque que impele Lágrimas de prazer marcadas na pele O vacio preenche do apelo o fogo do amor O vacio preenche do apelo o fogo do amor find plan Она mina pele grabada Orando os demônios lamento senador da tre �a edou A casa da tre �a edou Yey, o vacio preenche do apelo o fogo do ano Eu não sei, eu não sei, eu não sei